Eu sou o Bruno e a gente tá aqui no garagem do Faustão pra falar um pouquinho da nossa garagem, né Marrone? Nossa garagem apertada. Apertada demais. Não tinha nada nessa garagem nossa, a pobreza do caramba. Na hora que eu quiser, que garagem apertadinha, que doçura de mulher, tira o cedo, põe a minha... Pra nossa vida, no começo da nossa carreira, era um pouco diferente, porque na verdade, assim, você necessita muito de carro, de locomoção, né? Hoje não, hoje a gente tem carro bom, mas no começo era carro antigo, carro velho, que estragava com pneu velho. Tinha uns pedaços. Não tinha sualho. Quando chovia, tinha que parar no posto, porque... Olhava mais dentro do carro que fora. Não adianta eu querer afastar de você, as pessoas nos juntam. O maior cancinha era quando ia embora e o carro estragava. Você queria ir embora pra casa e o carro estragava. É fácil, né? É fácil. Mas o que é bom na vida é você ralar e batalhar e quando você chegar lá, você olhar pra trás e agradecer a vida, agradecer a Deus por tudo que você passou e dar valor. A gente tem uma história muito grande, muito grande de bar. Então a gente cantou quase 10 anos nos bares. Então nós começamos nos bares a cantar pras cadeiras, pros garçons. Sim, será que vocês já conseguiam cantar? Vocês nunca subiram em um palco? Não, vamos cantar, se Deus quiser, tudo vai dar certo. Nós, a gente subiu, deu tudo certo, só que com o tempo a gente não tinha a boteca. Encheu? Mas no começo a gente tinha só cadeira. Olha, na verdade, no começo eram dois dois. Não, os dois que ensairavam. Eu tocava violão, Marrone tocava sanfona. E a gente era o show. Aí depois a gente colocou o irmão do Leandro e Leonardo pra tacar com a gente, que é o Eurismar, né? E eu era arroz com feijão. Eu na sanfona, pam, 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 sabe? Marrone? Papo, descendo o dedo de papo. Esse tempo, esse tempo de experiência do bar é muito importante. Fazer sucesso é difícil. Mas o mais difícil, meu amigo, é permanecer fazendo sucesso. Não é fácil, não. O que eu mais senti saudade, comer maçã do amor na rua, sentar na barraquinha daquela, tomar uma cerveja gelada, comer um espetinho. Isso aí, isso aí não tem como a gente fazer. Aqui no Rio de Janeiro é muito legal, porque você sai pra qualquer lugar, pra qualquer lugar é acostumado com o artista. O Janequine na rua. O pessoal já é acostumado com o Janequine. Coitado de saber disso. Valeu a pena passar por tudo isso demais da conta, porque isso foi o nosso amadurecimento. E a gente tem que ter história pra contar. Todo mundo tem que ter uma história. Como é que você quer fazer a dupla bola e estourar? Não é assim não, meu amigo. Não é não. Vai lá tirar o leitinho da vaca, igual nós fizemos. E a gente tá aqui firme, rebolando. Vamos já no estourado. E até hoje, pelejando, a gente faz o Faustão. Eu sou delinquente, sou um cara carente, eu durmi na praça. Foi isso que nós fizemos e eu acho que deu certo, Bruno Marrone. Mas boa sorte pra todo mundo. Um beijão carinhoso. Valeu.